Música E agora direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, clínica de cirurgia plástica, nós vamos falar sobre uma das coisas que denunciam o envelhecimento na mulher, que são as mãos, não é, doutor? Às vezes a gente faz uma cirurgia plástica, tem muito cuidado com o rosto, mas com a mão não tem jeito, né? As mãos, às vezes, ficam negligenciadas em termos de cuidado. De colocar um filtro solar, um pelozinho... Exatamente, assim, a gente lava mais a mão, às vezes mesmo quem coloca o filtro, às vezes tira lavando a mão, é uma região que está sempre exposta, então assim, ela recebe... Até quando você está dirigindo, só... Ela recebe uma carga de luz muito maior durante a vida toda. Então, assim, é uma área que às vezes envelhece mais cedo, tá? Às vezes tem gente que trabalha com produtos, tem pessoas que tem que lavar bastante a mão dependendo da atividade, então assim, é uma área que recebe uma carga, uma propensão de envelhecimento um pouquinho maior. E ela tem que ser cuidada também, existem alguns tratamentos. A gente divide os tratamentos na mão basicamente em dois tipos. Um tratamento da pele, tá? E para aquelas pessoas que têm um emagrecimento excessivo na mão, que têm veias muito expostas, muito aparentes, a gente pode fazer um preenchimento nessas áreas mais emagrecidas da mão, tá? Para fazer uma mão um pouco mais parelhinha, um pouco mais uniforme, tá? Não tão envelhecida no aspecto de emagrecimento, aparecimento dos ossinhos, dos tendões e tal. Isso pode ser feito através do preenchimento. Sim, ela vai ficar lisinha. Sim. Não vai aparecer as veias, não é? Sim, tá. Melhora. E a outra parte é o tratamento da pele. Tá. Muitas vezes a pele entrega que a pessoa envelheceu na mão. Então existe o tratamento para a textura geral da pele, que se faz através de peelings, de laser. Tá. Ele vai melhorar a textura da pele. A pele vai ficar mais jovem, vai ter uma renovação acelerada da pele. A outra questão é o tratamento das manchas, que é bastante comum, a gente chama de manchas senis, que são manchas solares na mão. Que surge a partir de que idade, mais ou menos? A partir de 50 anos é muito comum as mulheres terem essas manchas. Isso incomoda um pouquinho. E o tratamento é muito fácil. O tratamento a gente faz através de luz pulsada ou alguns outros tipos de laser. Em uma, duas, três sessões a gente consegue uma limpeza bastante eficiente daquelas manchinhas, daquelas sardinhas no dorso da mão. E o tratamento é muito tranquilo. Mulheres que já aproveitam. São com tratamentos parecidos, por exemplo, para depilação. Sim. A mesma máquina pode fazer esses tratamentos, às vezes a pessoa não sabe. Tá ali dentro de um centro de tratamento, conversou e esqueceu de pedir. Essa é uma coisa que ela pode lembrar. Claro. Para o cirurgião, de tratar o dorso da mão. A gente faz, a mão fica bem mais clara, com a pele bem mais homogênea. Doutor Carlos, eu acho que é muito bom nós lembrarmos os nossos telespectadores o quanto é importante se fazer esse tipo de preenchimento com um médico, dentro de uma clínica, não é? Com uma pessoa que esteja habilitada para fazer. Porque no caso do preenchimento de mãos, a gente costuma ver mãos que ficam gordas, que ficam gordinhas, quando não são feitas por um profissional que tenha todo o conhecimento, não é? E hoje é muito comum. Isso é importante colocar, porque nem toda mão envelhecida vai ter benefício com preenchimento. Claro. Isso é uma coisa que tem que ser passada. Tem que ser filioteado do médico. Exatamente, nem sempre. Muitas mulheres não vão ter benefício. A mão está envelhecida, muito às custas da pele, às vezes, às vezes, a lentes vão ser impossíveis de se mascarar. Claro. Então, assim, tem hora que não é o caso de preencher. Muitas pacientes não ganham com o preenchimento de mão. Tem que ser uma coisa bem selecionada qual o caso que vai ter um benefício. Claro. Isso só durante uma consulta, uma boa avaliação com o profissional que anda na área. Que tem experiência já na área, não é? Porque é um assunto super delicado. Mas, semana que vem, a gente volta direto aqui do Dr. Carlos Quirin com mais novidades sobre cirurgia plástica.